Conversa com o meu povo A voz de Deus Há muitas expressões na Sagrada Escritura que indicam o Senhor que fala com o seu povo e manifestam a força de sua palavra que cria, repreende, educa, acompanha Desde a forte palavra criadora do livro do Gênesis passando pela intimidade com os patriarcas e profetas que emprestavam a boca para Deus falar De Moisés se diz que tinha uma grande amizade com Deus e o Senhor se entretinha com ele face a face Deus fala Muitas vezes É a palavra da carta aos hebreus Muitas vezes e de muitos modos Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas Nesses dias que são os últimos Falou-nos por meio do Filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo Ele é o resplendor da glória do Pai A expressão do seu ser Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa Tendo feito a purificação dos pecados Sentou-se à direita da majestade divina Nas alturas Ele é levado tão acima dos anjos Quanto o nome que ele herdou E o nome que ele herdou supera É um precioso comentário de São João da Cruz Continua ele Se agora, portanto, alguém quisesse interrogar Para Deus ou pedir-lhe alguma visão ou revelação Faria injúria a Deus Não pondo os olhos totalmente em Cristo Sem querer outra coisa ou novidade alguma Deus poderia responder-lhe deste modo Este é o meu Filho amado No qual eu pus todo o meu agrado Escutai-o Já te disse todas as coisas em minha palavra Põe os olhos unicamente nele Pois nele tudo disse e revelei E encontrarás ainda mais do que pedes e desejas A igreja tem clara a convicção De que tudo o que é estritamente necessário Já foi dito por Deus E encontra o fundamento de sua ação Na Sagrada Escritura Sabe também a igreja Que lhe foi dada a graça do discernimento Pela qual o sadio desdobramento Daquilo que foi revelado É expresso nos ensinamentos Que são oferecidos pelo longo e seguro exercício do magistério Que acompanha a tradição viva Na qual existe a certeza da ação do Espírito Santo Que acompanha a igreja E a preserva do erro E Deus se calou Temos a certeza De que ele continua a dizer a sua palavra Que ele inspira o bem Suscita a pregação corajosa do Evangelho Sustenta o testemunho dos cristãos Sabemos que todas as chamadas Para datas Para datas Ou eventos Extraordinários O que falta é o discernimento Discernimento cotidiano e dedicado Do que Deus fala Através dos acontecimentos E de uma quantidade imensa De fatos Simples E aparentemente Correqueiros Deus nos fala Através do próximo Que grita pela nossa ajuda E grita pelo serviço de amor E Deus nos diz Que tudo o que fazemos ao menor dos irmãos É feito a Jesus Deus nos fala Pela última notícia de violência Que nos assusta e escandaliza A dizer-nos Que nos foi oferecido O caminho para a paz Através dos mandamentos E a prática Da fraternidade Deus nos fala Pela igreja que se reúne E proclama a cada dia A palavra sagrada Fonte de vida E santidade Deus nos fala Pelo testemunho corajoso De pessoas que vivem o Evangelho Arrastando com seu exemplo Gente que vivia Na lama do pecado Deus nos fala Através dos seus enviados E basta pensar Na lucidez Com que o Papa Francisco Tem oferecido A igreja e ao mundo As propostas De vivência do Evangelho E amor ao próximo Não faltam Palavras vindas Da boca de Deus O que pode faltar São ouvidos atentos A igreja celebra Neste final de semana O batismo de Jesus Quando o Senhor vai Ao Rio Jordão Onde João Batista Pregava a penitência E a conversão Justamente Na preparação Da plena manifestação Do Messias esperado Diante de um João Batista Surpreso Que diz Eu preciso ser batizado Por ti E tu vens a mim Jesus entra Na fila dos pecadores Ele que é o cordeiro Sem mancha Que tira o pecado Do mundo E ali No gesto De imensa humildade De Jesus Acontece a revelação Da intimidade De Deus Trindade O Filho nas águas O Espírito em forma De uma pomba E a voz do Pai Este é o meu Filho amado No qual eu pus O meu agrado O Senhor Jesus Confiou uma missão À igreja De ir pelo mundo inteiro E anunciar A boa nova Quem crer E for batizado Será salvo Quem não crer Será condenado Prometeu inclusive Sinais Que acompanharão Aqueles que crerem Expulsarão demônios Em seu nome Falarão novas línguas Se pegarem serpentes E beberem veneno mortal Não lhes fará mal algum E quando impuserem As mãos sobre os doentes Estes ficarão curados O mesmo Senhor Jesus Que falou com seus discípulos Foi levado ao céu E sentou-se À direita de Deus Como os primeiros discípulos Está agora em nossas mãos O anúncio da boa nova Pedimos a Deus Que se multipliquem os operários Para sua messe Vindos de todos os cantos Dispostos a transformar Sua vida e sua palavra Em testemunho corajoso Do Senhor Diante de um mundo Que anseia pela palavra de Deus De fato A sede e a fome A sede e a fome da voz de Deus Estão presentes Mesmo quando as pessoas Não sabem dar nome Ao grito que brota Dentro de si No cumprimento Da palavra profética Dias vão de vir Quando ei de mandar A terra uma fome Que não será Fome de pão Nem sede de água E sim De ouvir A palavra do Senhor Permaneça conosco Meu irmão Minha irmã Daqui a pouco Estamos de volta Para continuar a conversa Com o meu povo Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Terminamos uma semana Repleta de graças E bênçãos de Deus Durante esses dias Eu já me referi A essas coisas bonitas Acontecidas Durante esses dias Faltava uma das notícias Que só veio à tona Na quinta-feira Ou na quarta-feira Com a publicação Da nomeação Do novo bispo Auxiliar De Belém Dom Irineu Romã Mas eu quero fazer com você Uma retrospectiva Desta semana Na segunda-feira Nós agradecemos A nosso Senhor Pelos 33 anos De ordenação Episcopal De Dom Vicente Joaquim Zico Ele se prepara Para viajar a Roma E assistir A canonização Do Papa João Paulo II Que o ordenou E também do Papa João XXIII Na terça-feira Os bispos Vários sacerdotes E muito povo Estivemos na paróquia São Pedro e São Paulo No Guamá Para agradecer O presente de Deus Aniversário natalício Do Bispo Auxiliar de Belém Dom Teodoro Mendes Tavares Impressionante Como o nosso querido Dom Teodoro É benquisto Valorizado Amado Respeitado Respeitado No meio Do nosso povo A quarta-feira De manhã A belíssima notícia Da nomeação Do novo Bispo Auxiliar De Belém Sobre o qual Eu falarei agora mesmo Padre Irineu Até agora Parco da paróquia De Santo Ediviges É o novo Bispo Auxiliar De Belém Na quarta-feira À noite Eu tive também Uma grande alegria Lá na paróquia de São Jorge Na Marabaia Celebrei a Santa Missa De posse dos novos dirigentes Do encontro de casais com Cristo De todas as paróquias Que tem o encontro São 54 paróquias Estavam ali Essas equipes Esses grupos Responsáveis Pelo encontro de casais com Cristo Neste ano E ele vai se implantar Em pelo menos Mais três paróquias Durante 2014 Um ambiente Fabuloso De piedade De seriedade De responsabilidade Era o momento de envio Desses casais Eu quero agradecer Muito a ideia A Ana Que são os coordenadores Arquidiocesanos E a todos aqueles Que com eles Trabalham À frente do encontro De casais com Cristo Pelo testemunho Que este encontro Realiza Em nossas paróquias Na quinta-feira Eu tive a alegria De fazer o lançamento Com a presença De muita gente Lá no Salão dos Pontificais Da nossa Catedral Metropolitana De Belém O lançamento Da marca Do Congresso Eucarístico Nacional 17º Congresso Eucarístico Nacional Estava ali O pessoal Da Mendes Agência De publicidade Que Foram eles Que prepararam As peças E graciosamente Ofereceram A arquidiocese E dali Para frente Com a presença De tantas pessoas Que estavam ali Nesta cerimônia Nós desencadeamos Uma nova fase Porque Nesta semana Também eu tive Um encontro Com a comissão Teológica Do Congresso Eucarístico Nacional Na sexta-feira Ontem Eu celebrei A entrada Dos seminaristas Dos 13 seminaristas Do seminário menor São João Maria Vianney E celebrei O segundo Aniversário Do seminário São João Maria Vianney E neste sábado A grande alegria Da santa missa Com o rito De admissão Como candidato Com os candidatos Oficiais Ao diaconato De 75 homens Que estão Na escola diaconal Da nossa Arquidiocese E neste final de semana Eles fazem Mais uma etapa De sua formação E neste sábado Eu celebro a santa missa Na qual eles agora São considerados Oficialmente Candidatos Ao diaconato Nós abriremos A partir do segundo semestre Oportunamente Avisaremos A sistemática Que vai Funcionar Abriremos vagas Para a posterior Turma Da escola diaconal Santo Efraim É uma graça de Deus Especial para nós E amanhã Terminaremos estas Semana repleta De acontecimentos Celebrando a santa missa Na catedral Às oito horas da manhã Em ação de graças Pelos 398 anos Da nossa cidade de Belém Da fundação Da nossa cidade de Belém Uma semana Cheia de acontecimentos Nosso senhor nos ajuda A iniciar com um impulso Evangelizador Evangelizador muito forte Este ano De 2014 E retomo agora Com vocês A nomeação Do novo bispo Auxiliar De Belém Ainda no tempo Do Papa Bento XVI Aliás Logo que eu cheguei A Belém Nos primeiros meses Eu pedi a nomeação De um bispo Auxiliar Fiquei muito impressionado Porque já no mês De setembro De 2010 Eu recebi a resposta Do Santo Padre De que ele estava De acordo Do que eu tivesse Um bispo auxiliar No mês de novembro Eu já recebi As indicações Dos possíveis nomes E tivemos A grande alegria No mês de fevereiro De ver nomeado Este tesouro precioso Da nossa arquidiocese Que é Dom Teodoro Mendes Tavares Que é o primeiro Bispo auxiliar Deste meu período De governo à frente Da arquidiocese De Belém E que Deus o mantenha Muito tempo Entre nós A preciosidade Do seu testemunho Da sua presença E da sua convivência Conosco É grande demais Mas Dom Teodoro E eu Pouco a pouco Fomos percebendo Que o tamanho Da arquidiocese Exigiria de nós Termos mais um bispo Então em tempo oportuno Ainda com o Papa Bento XVI Eu fiz o pedido Do segundo Bispo auxiliar Explico isso Porque durante Esses dias Apareceram muitas Especulações E agora O que vai acontecer Com Dom Teodoro Dom Teodoro Continua Bispo auxiliar De Belém Nós temos dois Bispos auxiliares A partir de agora Nós dividiremos Mais os trabalhos Entre Dom Teodoro Dom Irineu E eu E ontem Eu ainda dizia De manhã cedo Conversando com Dom Teodoro E Dom Vicente Agora nós dividimos O trabalho Por quatro bispos E Dom Vicente Ria muito Ele dizia Eu faço pouca coisa E nós respondíamos O Senhor faz mais Do que todos nós Vocês todos conhecem A disposição Eu penso que É muita Santidade pessoal E personalidade Para Dom Vicente Rico Que daqui a alguns dias Completará 87 anos A disposição A prontidão Que ele tem E nos ajuda Muito Além de ter A provisão Como Vigário Geral Da Arquidiocese Além dos outros Vigários Gerais O que significa Que ele tem Todos os poderes Pode fazer Tudo que é necessário Em nossa Arquidiocese E ajuda muito Nas visitas Às paróquias Nas crismas No atendimento Das pessoas É muito bonito Ver Como Este Grande Arcebispo Nos ajuda E agora Temos mais Um Bispo Auxiliar Padre Irineu Romã Até agora Parco Da Paróquia Santo Eduvist No dia 23 De dezembro Eu recebi Uma chamada Da anunciatura Apostólica Me dizendo Está escolhido O seu novo Bispo Auxiliar Você pode Conversar Com ele E pedir O assentimento Em nome do Papa Naquele dia Eu tinha Uma missa Na paróquia Santo Eduvist Lá na Cabanagem Providencialmente E aí Eu telefonei Ao Padre Irineu Dizendo Antes da missa Eu quero ir A sua casa Porque temos Um assunto Para tratar E como ele Era até agora Vigário Psicopal Eu disse Tem umas coisas De paróquia Que eu preciso Resolver Com você E ele Como diz o povo Caiu como um patinho Cheguei mais cedo A casa dele Tinha preparado ali Com muita delicadeza Um suco E fomos Para uma sala Eu disse É uma conversa Pessoal E disse a ele Não é nada De paróquia Eu quero Lhe comunicar Que você Foi escolhido Como Meu novo Bispo auxiliar Para trabalhar Junto com Dom Teodoro E comigo À frente Da arquidiocese Belém Ele me olhou Mas Que mudança Na minha vida Depois Teve uma Resposta Surpreendente Eu sempre Disse o sim À igreja A minha vida Toda Foi Dedicada A igreja E portanto Eu aceito Este ministério De coração Aberto Eu fiquei Tranquilo Feliz Da vida E disse Então você pode Fazer a resposta Etc Demos todos Os encaminhamentos E no dia seguinte Olhasse logo Depois do Natal Eu liguei A anunciatura Apostólica Dizendo que Estava tudo certo Marcamos a data Para a publicação Foi dia 8 de janeiro Imaginem como O padre de Neu Foi concelebrar Comigo a Santa Missa Na cabanagem E o povo Numa alegria Mal sabendo O que estava acontecendo Mas eu sei Que todo o povo Da paróquia Santo Eduviges Que já sabia Que o padre de Neu Ia embora Porque ele já estava Destinado a outra Atividade Pela sua congregação E o povo Sabendo que ele Vai permanecer Entre nós Agora como bispo Eu devo agradecer A Deus Porque vi A repercussão Da nomeação Do padre de Neu Como bispo auxiliar De todos os lados De pessoas daqui De outros lugares De bispos Sacerdotes Leigos Ele me disse Que o dia da nomeação Foi uma verdadeira Enxurrada De mensagens Telefonemas Visitas Eu dou graças A Deus Eu dou graças a Deus Nosso Senhor Sempre acerta Mas a gente Fica feliz Quando o padre de Neu Tomou a palavra Ao ser dada a notícia Na entrevista Coletiva de imprensa Eu comentei Com o Dom Teodoro Que estava ao meu lado Veja só A graça de Estado Porque a fala Deste sacerdote Foi absolutamente Ungida Clara Com as coisas Muito bem definidas No seu coração É a graça Que Nosso Senhor Lhe concedeu De ser um sucessor Dos apóstolos E eu dou graças A Deus Por isso Louvo a Nosso Senhor Junto com você Que faz parte Do povo de Deus E que comigo E com Dom Teodoro E agora com Dom Irineu E Dom Vicente Nós levamos adiante Esse trabalho Vamos morar Os quatro bispos juntos Nós já tínhamos Preparado em nossa casa O quarto Para mais um bispo Temos um andar Na residência episcopal Que é A casa dos bispos Vamos dizer assim O apartamento Onde moram Os quatro bispos Muito bom saber Que é possível Aqui na nossa Arquidiocese de Belém Essa experiência De comunidade De comunhão Entre os bispos Agradeça comigo A Nosso Senhor Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau